Olá pessoal, alguns modelos de PLC300 possuem uma HMI, uma interface home máquina, com uma tela e um conjunto de teclas. Veremos nesse vídeo como montamos essas telas e como trabalhar com as teclas disponíveis. Para trabalharmos com a tela do PLC300, acessamos no recurso a opção Tela e Editor de Tela. A tela home já está criada por padrão e com um duplo clique abrimos essa tela em forma de uma aba para edição. Também agora com uma paleta específica de comandos. Podemos clicar em Editor de Tela com o botão direito para criar novas telas. Por exemplo, Tela 1. Clicamos em Próxima. Aqui podemos definir o número da tela, bem como o nível de acesso da senha, se necessário. E finalizamos. Observamos que essa tela também foi criada e aberta em forma de uma aba para edição. Podemos criar um total de 512 telas para o PLC300, com 4 linhas e 20 caracteres em cada uma. Na tela home, para inserirmos um texto na tela, buscamos na paleta a opção Texto, arrastando até a linha que nós desejamos e soltamos. É aberta uma janela onde basicamente vamos definir o texto que nós queremos que apareça. Ok. Na outra tela, Tela 1, podemos aplicar um outro texto. Podemos facilmente deslocar a posição do texto dentro da tela. Para navegar entre essas duas telas, podemos utilizar as teclas de função. Cada tecla de função tem uma função associada a cada tela. Ou seja, por exemplo, a tecla F1 pode ter uma função diferente em cada uma das 512 telas possíveis que podemos ter no PLC300. Aqui na tela home, clicamos em F1, que pode também ser a tecla F7 se usarmos o Shift. Aqui podemos escolher se nessa tela a tecla F1 terá a função de trocar de tela ou acionar um bit interno do programa do PLC300. Se formos usar como bit, esse elemento deve ser criado como uma variável global no programa. Vamos escolher Tela, para que sirva de navegador até a tela 1. Ok. Na tela 1, vamos escolher o mesmo F1, mas agora com a função de navegar para a tela Home. Ok. Também nesta tela 1, vamos colocar opções de escrever e ler valor para variáveis. Iremos utilizar uma lógica no programa Ladder que nos permita fazer um teste. Aqui em Main Ladder, vamos colocar um temporizador, que irá contar um tempo ajustado na variável MW ajuste tempo, e faremos a leitura do tempo decorrido na variável MW tempo decorrido. Observar que aqui também criamos uma variável específica para acionar o temporizador. Esta variável será associada à tecla F2 na tela 1. Voltamos para a tela 1. Vamos colocar um texto orientando a escrita da variável e o outro permitindo a leitura. Para a entrada do tempo, vamos buscar na paleta a opção Entrada numérica. Arrastamos, vamos aqui deixar a opção de largura com duas casas para escrevermos tempos de dois algarismos. Associamos aqui a variável que já temos no temporizador MW ajuste tempo e definimos os limites. Por exemplo, de 0 a 20. Ok. O mesmo procedimento faremos para a leitura do tempo decorrido, mas buscaremos na paleta a saída numérica. Arrastamos e soltamos. Aqui também vamos liberar uma largura de dois algarismos e buscamos a variável já ajustada no temporizador MW tempo decorrido. Ok. Também aqui na tela 1, vamos clicar em F2 para associá-lo ao bit que temos definido no programa Leder para acionar o temporizador. Buscamos aqui em variável o MX tecla F2 da tela 1. Aqui vamos selecionar que ele tenha a função Toggle, que com cada toque dado, troca de estado. E por fim, ok. Pronto. Agora vamos realizar o download do recurso para o PLC e testar. Ao energizar o CLP, estamos na tela principal, na tela Home, e com a tecla F1 podemos navegar para a tela 1. Na tela 1, a tecla F1 também tem a função de retornar para a tela Home. Então vamos com F1 para a tela 1, aonde nós podemos escrever o valor do tempo e fazer a leitura. Para escrever o valor do tempo, damos um Enter, digitamos o valor desejado, por exemplo, 10 segundos e mais um Enter. E a tecla F2 tem a função de acionar o temporizador. Vemos o tempo sendo contado na linha do tempo decorrido. Com o novo F2 desligamos o temporizador. Para ajuste de um novo tempo, mais um Enter. Escrevemos um tempo diferente, 5 segundos, Enter. E com o F2 acionamos novamente. Estas foram algumas informações relacionadas a telas no PLC 300. Para mais informações, consulte os manuais do produto e do software WPS disponíveis no site WEG. Até a próxima!